Bom dia, 10 de outubro, são 8 e meia da manhã, temperatura 10 graus, já tá esquentando, amanheceu lá em casa tava 7 graus agora de manhã Aqui eu tô no centro de Islau, cidade onde eu presto serviço de entrega de moto, fazendo a entrega É, vou filmar agora pra vocês verem, até um cliente onde eu vou atender, pra vocês conhecerem um dos lugares exóticos aqui Onde eu vou fazer entrega, é tipo uma chacra, mas cheio de oficina, beleza? E no decorrer do percurso, como eu já conheço, eu não vou utilizar GPS, né? Então eu vou tá narrando aí pra vocês o caminho, espero que o áudio esteja bom E vocês vão curtindo aí Aqui eu estou na Bat Road, o nome dessa avenida aqui A avenida é longa, ela vai parar lá no aeroporto de Londres, lá em Ritro Só que eu vou fazer um caminho pra ir fazer entrega, não vou até lá E por ela também eu consegui ir pra minha casa Tem vários caminhos, né? Que dá pra chegar em casa Aqui como eu já disse antes, eu trabalho no interior, né? Aqui é a cidade de Slau Estou a 40 minutos, praticamente É meia hora e 40 minutos da minha casa aqui Depende muito do fluxo, do trânsito, né? Tá bom? Vão observando os carros aí, gente Que vai ter carro que tem no Brasil Mas tem muito carro aqui que aí dificilmente vai chegar Aqui eu descobri que Há carros aqui que Chegou no Brasil aí em meados de 90, 2000 E aqui já existia já Há muitos anos já A fabricação deles Como vocês sabem, aqui a gente anda na esquerda, né? O fluxo de tráfico aqui é o contrário do Brasil E dos demais países da Europa aqui, né? Aqui se anda na esquerda A direção dos carros Fica do lado direito Né? Os volantes Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas é necessário Porque senão Eu tenho que ficar parando toda hora Pra Dar pausa Parar o vídeo Gravar de novo Aí é complicado Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Embora eu tô contra o sol agora Tá complicado A imagem também Não sei se vai ficar muito legal Mas depois dá uma melhorada A hora que eu virar de posição Mas vai ter uns Lugar bem legal Que eu passo ali Eu passo tipo Num 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 Avelhinho É Rudeado de prédios Antigos Parece uns Castelos Medievais Bem Interessante É Bem próximo Do castelo da rainha Também que eu vou Mas Aonde eu vou Até o castelo Ainda é uma caminhada Esse horário São Oito e trinta e seis Agora Esse horário é complicado Para nós Aqui Por causa do trânsito Todo mundo levando seus filhos Para a escola De manhã Aqui Até umas nove e pouca O trânsito Aqui é complicado Milagre que agora Livrou esse lado Meu aqui Eu estou andando bem Mas não é sempre assim não Aproveitando a deixa Para quem não é inscrito No canal ainda Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilhe os vídeos Beleza Vão ajudar esse canal Crescer Que conforme For crescendo A responsabilidade E os vídeos Vão aumentando também Né Aí eu vou tentar Cada vez mais Fazer Vídeos Para vocês Qualquer dia desse Eu vou tentar gravar A vinda De casa Para o trabalho Pegar um dia bonito Igual hoje Só que hoje Não foi possível Eu não estava Preparado aqui Com as coisas No jeito Aí eu vou fazer Um vídeo Saindo de casa Para vir para o trabalho Para vocês Verem o percurso E outro dia Eu vou gravar também É Eu retornando Para casa Porque aí Eu tenho Várias Várias opções De De caminho Para fazer Então eu não preciso Fazer especificamente O mesmo caminho Aí dá para mostrar Coisas diferentes Lugares diferentes Beleza Um detalhe que Que eu preciso Acertar Para mim Aqui é Questão de câmera Todo mundo Usa câmera Na frente E atrás De seus veículos Por causa De acidente E isso que eu estou fazendo Agora Filmando para vocês Conhecer o percurso De uma entrega De uma das entregas Que eu faço É Está sendo Importante para mim Também Porque se Deus o livre Acontecer algo No caminho Eu estou filmando O percurso E isso serve De prova Para mim Entendeu Normalmente Não são todos Mas muitos veículos Muitas motos Até mesmo motoqueiro Usa a câmera Na frente E atrás Instalado Nas suas Motos Por questão de segurança Em caso de acidente Entendeu Então eles filmam Diariamente A todo instante É gravado Os seus percursos É Frente E atrás Para evitar Em caso de acidente Ele tem uma prova A mais Porque aqui Aqui é o lugar Do processo Em qualquer coisa É processo E se você Não 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 soubesse Defender Está lascado Aqui eu estou passando Embaixo De uma rodovia Agora Aqui é uma rodovia Se não me engano É a M25 As rodovia M Eu não posso Pegar Beleza Eu não posso Pegar a rodovia Com letra M Somente letra A E B Ó Já saímos Praticamente De Slau Ok Aqui já Pertence A Windsor A cidade Onde Que reside A rainha Onde tem o castelo Da rainha Aqui já Pertence A Windsor Você vê Que é tudo Pertinho Uma coisa Da outra Se liga Uma É Não é à toa Que Londrina Tem rotatória Viu Que é o lugar Para ter rotatória Até nisso Londrina Copiou Da Inglaterra Que é o lugar Para ter Aqui começa Pessoal Aqui começa A A Os castelos Parece castelo Não sei se é castelo As construções Medievais Gótica Bem interessante Esse pedacinho Aqui É tudo Muito antigo Aqui Eu passo Aqui Constantemente Venho Muitas vezes Aqui Fazer entrega Para esse cliente A mecânica Onde eu vou Chamar Mágico Que cai Mas é uma Boca de porco Uma mecânica Fuleira Boca de porco Mas aqui Todo mundo Ganha dinheiro Com seus trabalhos Olha esse centro Aqui nós vamos Virar à direita Se seguir reto Ali Acho que sai lá No castelo Não tenho certeza Interessante O O farol abre Para os dois Em vez de abrir Individual Ainda bem que o caminhoneiro Foi Gente boa Comigo Aqui uma boa Parte dos ingleses São Educados No trânsito É O perigo Aqui são Os muçulmanos Esse povo É chupeta No trânsito Não vou dizer Que não tem Inglês Também Que Seja Xarope No trânsito Mas A maioria Dos ingleses São educados No trânsito São mais Cautelosos Agora Esses muçulmanos Que moram Aqui Cara Eles são Muito Muito ruim Ali eu vou passar Embaixo da linha Do trem Acabou de passar Um trem Não sei se foi Para você ver Porque a imagem Está longe Do meu lado direito Aqui tem uma igreja Antiga Rudeada de cemitério Infelizmente Não vou poder Mostrar para vocês Aqui eu passo Embaixo da linha Do trem Já estamos chegando Já no sítio Onde que eu vou Fazer a entrega É Eu achei Que esse vídeo Ia ficar Mais longo Mas eu só Vou gravar Também Só a ida A volta Não Somente a ida É Mas eu acho Que não vai chegar 15 minutos Nesse vídeo Não Mas já vai dar Para ter uma noção Né Vê Uma paisagem Legal Diferente Do meu lado Esquerda Aqui é um campo Aberto Que parece A plantação De soja Sabe De trigo Sei lá Eu não sei O que eles Plantam Aqui De fato Aqui nós Já vamos Entrar Direito Aqui A primeira vez Que eu vim Procurar Esse lugar Que eu sofri Que o O código Não batia Direito No Para achar No GPS Olha só Como é que é Entrada Aqui Aqui é cheio De mecânica Cheio de oficina Mecânica Aqui Para o lado Esquerdo Para o lado Direito No meio Aqui Eu vou pegar Para a direita Agora Tinha uns buracos Feios Aqui Não sei Se arrumaram Ainda não Tem uns buracos Horríveis Aqui Esse é Os lugares Que eu venho Fazer entrega Olha que buraco Horrível Chegando aqui No cliente Vou me despedindo De vocês Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De compartilhar O vídeo Tá bom Vamos ver Se o cliente Está aqui Agora Tá Esse rapaz Morning Esse rapaz Que me cumprimentou É o cliente Que eu vou entregar Para ele É isso aí Pessoal Um bom dia A todos E até o próximo Vídeo Um bom dia Um bom dia E então Um bom dia Um bom dia Um bom dia